Salve, salve galerinha, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal Tô bem sumido aqui Faz tempo que eu não posto um vídeo no YouTube Mas chegamos hoje aí pra fazer um bate-papo com vocês Trazer todas as atualizações do canal, do projeto, do gol Explicar também o porquê que a gente ficou muito tempo parado E aí a gente vai postando ao longo do tempo Todas as evoluções que a gente foi tendo também Pra vocês irem acompanhando O primeiro assunto é referente a esse tempo todo Que a gente ficou sem postar nada, sem gravar É referente a dois itens O primeiro ponto foi que eu tava trabalhando direto, sem folga Desde novembro praticamente sem folga E a segunda parte que eu tava correndo com as coisas do meu casamento Então eu fiquei novembro e dezembro trabalhando direto Folguei só quando eu casei Depois voltei a trabalhar E desde então eu tava trabalhando praticamente sem folga E aí gerou um acúmulo de função E eu não consegui dar continuidade ao gol Vim voltar a fazer o gol Em finalzinho de janeiro, comecinho de fevereiro Eu comecei a mexer nele Mas eu não acabei gravando nada pro YouTube Por questão de entrega também do YouTube Como eu fiquei esse tempo todo parado Eu acabei dando uma desanimada E o YouTube querendo ou não A entrega é diferente Então tudo que eu fiz no gol Eu gravei, mas acabei postando no meu TikTok E a entrega por lá foi bem maior Tanto é que a gente tá chegando Perto dos oito mil seguidores lá Vai tá aparecendo aqui também Se você não segue lá a gente no TikTok Segue aqui ó Tá aparecendo aí Mas vamos ao ponto O gol O gol já tá totalmente diferente Eu vou a seguir deixar umas imagens dele De tudo que a gente fez Vou colocar tudo que a gente fez Gravado no TikTok Vou postar aqui pra vocês acompanharem E é importante a gente fazer esse bate-papo Por questão de atualização A última vez que eu postei foi só apresentando o gol E desde então não postei mais nada E é importante que vocês vejam Tudo que a gente já fez E a gente faz esse bate-papo De tudo que a gente ainda pretende fazer no carro Porque tem bastante coisa ainda A gente fez praticamente vamos dizer 20% do projeto a menos Mas creio eu que mudou totalmente já o carro Já é outro carro Vai surpreender vocês também E aí eu vou deixar seguir agora as imagens Dar uma acompanhada aí Tudo que a gente já fez Tudo que eu já postei no TikTok Vou tá trazendo aqui também E aí depois a gente bate um papo Depois que passar todas as imagens A gente bate um papo sobre o que eu pretendo fazer também Teve algumas mudanças de projeto Desde o início que eu comecei a montar Depois eu já desisti E fiz umas mudanças E aí eu vou trazer essas atualizações pra vocês Fechou? Ih, está dada a largada no projetinho do gol, hein? O primeiro passo foi a escolha e a compra dos pneus E a gente escolheu a Pneu Store Alô Pneu Store, patrocina a gente aí Mas sem enrolação vamos nessa A gente escolheu as medidas 19540 Aro 17 Após as medidas escolhidas É hora de escolher a marca dos pneus Aqui a gente está sonhando em comprar Pirelli E acaba comprando Itaro Que é mais barato, né? Mas olhando as avaliações desse pneu Itaro Me deu uma confiança na hora da compra Afinal, de 5 estrelas Ele recebeu nota 4.8 Alguém já usou essa marca? Comenta aqui O que você achou desses pneu Itaro Pneus escolhido Agora é hora da compra E nada melhor do que ainda ganhar um cupomzinho de desconto Não é mesmo? A gente utilizou o cupom AUTOSUPER Que nos deu 5% de desconto Total na hora da compra E ainda aproveitei para comprar pneus para o carro da patroa Compra finalizada Agora é só esperar os pneus chegarem E a gente leva para montar Aqui os pneus tinham acabado de chegar em casa E a gente já colocou as rodas e os pneus Dentro do Fox Que é o nosso carro de dia a dia O carro da patroa Aproveitei e comprei dois pneus 15 também para ela E aí a gente partiu para Estilos Rodas em Santo André Para realizar a montagem Lá a gente fez a montagem dos 4 pneus O balanceamento E os 2 pneus do Fox também Já aproveitei E gravei um pouquinho desse Voyage Que é dos meninos lá da loja Diga-se de passagem um Voyage muito bonito E aí as rodas montadas e balanceadas Já bateu aquela ansiedade né Vamos ver como fica no Gol Só que aí ainda tinha um porém O Gol ele fazia muito tempo Que ele estava parado do lado de fora do meu condomínio Tanto é que mostra aí Que a prefeitura até colou uma placa De carro abandonado Para retirar Que iria ser retirado para o pátio né E aí eu estava correndo quanto tempo Porque eu tinha um prazo para retirar ele da rua Poder montar as rodas nele Levar para a mecânica E dar início ao projeto E aqui eu já estava Dando uma enchida no pneu Com o meu compressor portátil E aproveitei e já fiz uma transferência de carga Já levei o carro para bater uma água Aquela ducha rápida Para poder tirar toda essa sujeira Que ficou encrustada nele né Nesse tempo todo parado E daí a gente já vai direto para a mecânica Que precisava fazer uma revisão Como ficou mais de 3 meses parado lá na frente Era preciso dar Fazer aquela revisão Estava vazando combustível Para uma mangueira do filtro Vazava fluido de freio Precisava trocar a válvula termostática Que vazava água Então a gente fez bastante coisinha no Gol E a gente acabou deixando o Gol Ficou basicamente uma semana e meia Na oficina Já deixei as rodas também lá na oficina Quando eu fosse buscar Para eu poder já buscar com as rodas Novas Já saí de lá quase 17 E aí quando eu busquei o carro Outro carro né Surpreendente Mas fora isso Enquanto eu esperava o carro Eu acabei adquirindo umas peças para ele Eu comprei essa grade Que eu vou mostrar agora Seguir em detalhes Ela é uma grade clean Diferente das demais Acabei encontrando também Os vidros basculantes Traseiros do Gol Ainda não fiz a instalação do Gol Eles estão bem guardados Mas já comprei eles Vou deixar aqui a foto Essa é a grade Como ela fica no carro E aí eu vou trazer para vocês Depois passo a passo Dos vidros basculantes Essa semana agora Que entra Já vou levar o carro Para o meu parceiro Rafa Polir todos os vidros Vou trazer um vídeo completo Só desse trampo dele Que é um trampo excepcional Trazer passo a passo também Mostrar para vocês Com o antes e o depois E aí vocês acompanhem O caminhar do Gol A gente vai fazer bastante coisa E aí a seguir eu já falo Tudo o que a gente precisa fazer no Gol E o porquê A gente vai fazer umas mudanças de projeto Fechou? Acompanha aí E mesmo a gente tendo montado As 17 no Gol A Strackfield 17 No meio do caminho Eu acabei mudando de ideia Vou vender Ou vou tentar trocar Essas rodas no Maru 15 Porquê? Decidi que vou montar um motor AP Nesse Gol Tirar um mil oito válvulas E montar um APzinho Não sei ainda se vai ser 1.6 1.8 Vai depender muito do que eu achar Mas aí como eu vou montar o AP E pretendo montar uma turbina ali Futuramente É mais sensato Eu já montar uma Aro 15 agora Uma Aro 15 que me agrade Que não vai mudar muito A característica do Gol E aí depois eu começo a fazer Passo a passo Das rodas Suspensão Que eu vou fazer agora Vou manter as roscas Ela está com as roscas padrão Eu vou montar as roscas slim Com tudo de PU As buchinhas tudo travadas Para poder ter um carrinho firme Carrinho na mão Para a gente poder conseguir Dar umas aceleradas No México E fora isso Por último Pretendo eu É Fazer a funilaria completa Desse carro A gente já Vai trocar roda Vai fazer suspensão E aí funilaria Quando eu falo funilaria Vai fazer toda a parte Tanto externa E aí eu aproveito Para fazer tanto A interna também Não sei se eu faço No final Ou se eu faço agora Mas a ideia é fazer A interna toda Black Fazer ao black Já encontrei Os forros de porta Novos Preto Encontrei O tabeliê Preto também Estou negociando já Vamos ver Se chegar no valor Que eu Seja acessível Para os dois Que ele aceite Que eu Fale que é ok Para eu pagar esse valor A gente fecha negócio E aí O próximo passo Eu não sei ainda Se eu vou Atrás do Zé Caro Ou se eu vou Atrás de bancos novos Mas que combine Com o projeto Mas a ideia É trocar totalmente Os bancos Os bancos Foram higienizados Por completo Não tem rasgo Os bancos Falta um preenchimento Um pouquinho de espuma Do lado motorista Mas as capas Não estão rasgadas Está em excelente estado Os bancos traseiros também E aí A gente só vai Em busca Do forro novo Que eu já encontrei Para comprar Os forros novos Banco E aí Eu foco Para fazer O forro de teto Preto Mas é isso Vamos estar Retornando agora Para o canal O vídeo Toda semana Essa semana Agora que começa Agora se eu não me engano Acho que quarta-feira Eu já tenho Um carro top Para gravar Para vocês Esse cara Esse cara já apareceu No canal E a gente vai trazer Um carro novo Na verdade Eu não vou adiantar Para vocês Não vou dar spoiler Não Mas é projeto novo Acompanha aí Já aproveita Já se inscreva no canal Já curte Compartilha Vamos dar aquela moral Vamos fazer o YouTube Tirar Fazer entregar os vídeos De novo Agradeço Muito obrigado A todos Que estão acompanhando Até agora E aí É isso Valeu Tchau